E aí galera ligada em música, beleza? Se você está querendo começar a produzir conteúdo para o YouTube, gravar seus covers de música, gravar seus covers de guitarra, eu preparei 5 interfaces de auto que você pode comprar para começar o seu projeto e que você pode comprar aqui mesmo no Brasil. E elas vão estar na faixa de 200 a 600 reais. Você pode encontrar elas no site Mercado Livre e outros sites de compra. E falando em site de compra, se você comprar com o meu cupom ELSSONJ5 na Rede Discovery, você vai ter direito a 5% de desconto nisso em toda a loja. Ou seja, qualquer produto de áudio, seja cabo, microfone, mesa de som, interface de áudio, caixas de som, monitores de palco, monitores de áudio para estúdio. Dá uma passada no site da Rede Discovery que eu tenho certeza que você vai gostar. Tanto que alguns produtos dessa lista que eu fiz também são do site da Rede Discovery. E vamos lá para o quinto lugar. O quinto lugar a gente começa com a Berringer UCA222. Desculpa eu estar olhando aqui para a tela do computador, é porque eu fiz minha colinha. Porque é muita coisa para falar mesmo. E até algumas observações que eu vou fazer sobre os produtos. E que podem auxiliar vocês. Mas como eu disse, o quinto lugar vai para a UCA222 da Berringer. Ela está custando cerca de 266 reais. Ela funciona gravando L e R. Ou seja, ela só tem dois inputs, dois canais. Você pode separar isso no software, eu acredito. Tanto o Reaper quanto o 1. Você pode selecionar só o canal L ou o canal R. E fazer suas gravações. A saída dela também é RCA. E pelo que eu estou vendo aqui, ela tem uma saída de fone de ouvido. E a única coisa que eu não gostei dela foi a construção. Ela é uma interface construída toda em plástico. Mas se você parar para pensar, ela está custando só 260 reais. Você não encontra outra coisa aqui no Brasil. Pode ser que você consiga no AliExpress. Você consiga importar uma interface de áudio melhor que essa no exterior. Mas aqui no Brasil, eu acredito que é a mais barata. Qual o problema dela? Que vai trazer algumas implicações. É a questão da construção. Que é uma construção muito vagabunda mesmo. Os potenciômetros dela são parecidos com aquele potenciômetro de raidinho. Que você segura assim e sai rolando, sabe? E a saída dela é toda RCA. E a entrada também. Ou seja, ela é mais voltada para quem já tem um equipamento de áudio. Como uma mesa de som. Que você vai pegar a saída rack-out da mesa. Ou a main master. E jogar o L e o R da mesa para gravar. É bom para quem já tem um equipamento. E você quer, sei lá, usar os prédios da sua mesa. Colocar o Phantom Power. Você só compra ela e meio que você vai fazer um upgrade no seu produto. E você vai conseguir gravar a L e R. Se você quiser botar uma banda inteira. Você separa todinha no pan. E vai ficar bem legal a gravação. Ou você pode fazer gravações multipistas usando a sua própria mesa. Você grava o L e o R. Ou você pode gravar faixa por faixa. Eu não sei de certeza qual o driver que ela vai utilizar. Mas eu acredito que deve ter um software que vem com ela. Mas geralmente a galera usa a ASIO. E eu acredito que o ASIO vai acabar funcionando nela. E nisso vamos agora para o quarto lugar. O quarto lugar é um Arcano Mini MX2EQ. Que você pode encontrar ela no site da Rediscovery por apenas R$349,99. Ela já é um pouco mais completa. Por que? Ela tem dois canais. XLR Combo. Ou seja, você pode colocar algum instrumento em linha com o P10. Ou pode utilizar até o canal XLR. Para ligar o microfone condensador ou o microfone dinâmico. Ela tem um terceiro canal que você pode utilizar. USB. Que você pode conectar seu celular. Ela não tem entrada USB. Só saída. Mas você pode utilizar esse canal para colocar, sei lá. Um playback vindo de um DVD ou algum aparelho. Um DAC, por exemplo. E o bom é que agora você tem a opção de colocar um microfone condensador. Por que? Porque ela tem o Phantom Power. E além disso, ela tem a equalização de grave, médio e agudo. Tem um controle de ganho. Que é muito bom. Que pode deixar o som um pouco mais quente. E os potenciamentos de volume. Para quem não dica isso aqui. Para você que quer começar a fazer gravações. Você quer ligar o microfone condensador. Quer botar um instrumento. E você quer conseguir se monitorar. E ouvir tudo bem. Ela tem algumas funções que eu cataloguei aqui. E eu vou falar pouco a pouco com vocês. No site da própria Rede Discovery. Ela deixa todas as especificações. Aqui. Ela não grava em multipista. Ou seja, você só pode gravar um canal por vez. Não permite gravar canais em pistas individuais simultaneamente. Ou seja, você só pode gravar uma pista mono por vez. Diferentemente da primeira opção. Só que você não vai ter nem XLR, nem Phantom Power. Nem controles mais finos, analógicos. Só via software. Ah, e ela não possui entrada para pendrive. Ela é ideal para podcast, videoconferência, lives e etc. Por que isso? Porque além de você ter esses dois canais. Você vai ter uma conectividade com o computador. Você pode colocar dois pedestais como esse que eu utilizo aqui. Botar seu microfone condensador. Liga os dois microfones. Você faz um bate-papo ao vivo. Tranquilamente. Você vai ter uma conectividade muito boa com o OBS e com o computador. Aí, bora continuar por lá. Compatível com qualquer programa de gravação em DAW. Compatível com o Windows 7, 8 e 10. Porém, o uso não é recomendado para você que usa Mac. A própria RedDiscover, ela diz aqui. Uso não recomendado em Mac. Pode apresentar mau funcionamento. Para quem usa um Windows, ela é uma interface de plug and play. Ou seja, você não precisa de drive compatível como o ASIO. Ela já vai funcionar sem precisar disso. Aí, ela vai ter o chassi todo em metal. O conector USB é do tipo B. Ou seja, daquele de impressora que geralmente as interfaces utilizam. Aí, ela não é indicada para utilizar instrumentos reais analógicos. Ou seja, guitarra, baixo. Utilizando efeitos em tempo real. Ou seja, você não pode jogar efeito do software nela quando estiver gravando. Mas nada impede de que você coloque depois do instrumento já gravado. Ou seja, se você gravou uma voz, você vai ter que gravar ela limpa. Porque senão isso pode gerar um loop. Indo e voltando o som do software para a interface. E nisso, pode acabar dando errado na sua gravação. Ou seja, você pode gravar ela limpo. No canal limpo. E depois fazer o tratamento de áudio. Aí, vamos lá. Aí, modo de gravação dela. Como eu já tinha dito. É apenas mono. Aí, qualidade de gravação. Grava até em 16 bits. E a taxa de amostragem dela é de 48kHz. Ela possui um botão USB e Bluetooth. Que é possível selecionar um dos modos para o canal. E ela tem o botão Main Mix Fones. Que é uma função de loop track. E eu vou dar uma lida aqui para vocês. Com o botão Main Mix Fones pressionado. O áudio adivino do USB. Ou da entrada Line In. É direcionado apenas para o canal de fones de ouvido. Cortando o envio para gravação e transmissão. Permitindo monitorar faixas guia. Enquanto realiza uma nova gravação. Ou seja. Ela vai permitir uma gravação com pistas subsequentes. Ou loop packs. Aqui ó. Permite monitorar o som da playback. Sem reenviá-la para o computador. Esta função impede que durante a gravação. De faixas subsequentes. Ocorra a mistura do som gravado. Permitindo que. Você possa monitorar faixas guias. Enquanto realiza uma nova gravação. E ela é uma boa opção. Para você que quer fazer gravações ao vivo. Fazer seu podcast. Gravar seu cover de música. Gravar violão por violão. Sei lá. Grava o L. Depois o R do violão. Agora a gente vai para a próxima opção. Que é Arcano OT1 USB. Que ela está custando apenas R$339. Na rede Discovery também. E ela tem umas coisas muito legais. Deixa eu dar um zoom aqui. Ela vai ter um botão. De volume separado. Só para monitor de áudio. Ou seja. Suas caixas. Você vai ter um botão só para ele. Você vai ter também. Um botão. De potenciômetro. Destinado apenas para o fone de ouvido. E outro. Você vai ter um volume do playback. Nela. Você não vai pensar tipo. Ah. Vou ter que mexer aqui no mouse. Da DAW. Para aumentar o playback. Porque eu não estou ouvindo bem. Não. Você tem um botão destinado. Exatamente para isso. Ela vai ter. Uma entrada de microfone. NXLR. E uma guitarra de instrumento. E você só pode gravar. Apenas em mono. Ela também tem Phantom Power. E ela tem um. Potenciômetros destinados. Um para o canal do microfone. E outro para o canal de. Guitarra. É. Ela é uma boa opção. Para você que. Está começando a gravar. Porém. Ela só grava em mono. Ou seja. Você vai ter que gravar. Várias faixas. Exemplo. Uma faixa. Do violão. Outra para a voz. Outra de algum outro instrumento. Que você queira colocar. E. Ela. Vai ter o Phantom Power. Ou seja. Você vai poder utilizar. Microfone dos condensadores. Você vai poder. Ter um ajuste fino. Do playback. E. De todas as interfaces. Que está passando agora. Até o. Terceiro lugar. Ela está dominando. Depois. Vamos para o próximo. Ela vai ter aqui. As saídas. LR. Para as suas caixas. XLR. Que você vai ter. Uma qualidade muito boa. Porém. São desbalanceadas. Ela está. Custando muito bom. Para quem quer começar a gravar. Se você já tem. Se você já tem. Guitarra. Microfone. Tudo. É uma boa opção. Porque. Você vai conseguir. Ter uma boa qualidade. O pré dela é muito bom. Eu sei que. Os pré-jácanos são bons. Por quê? Eu estou gravando agora. Com a minha Arcano Minia 6. E meu tratamento de áudio. É muito simples. A única coisa que eu faço. É cortar frequências de 20 Hz. A 20kHz. Porque são inaudíveis. E. Geralmente. É só isso que eu faço. Eu não coloco gate. Não coloco nada. O pré dela. É muito bom mesmo. Eu estou botando pouco volume aqui. Já está chegando muito bem. O ganho está em cerca de 10%. E eu confio bastante nos produtos da Arcano. Compatível com o Windows 7, 8, 10 e Mac. Todas as versões. Ela vai funcionar. Ela é uma interface de plug and play. Ou seja. Não precisa de driver. Mas também é compatível com o Azure. Como o primeiro produto da Arcano. Que a gente passou aqui. Ela é ideal para gravações. Podcasts. Videoconferências. Lives. E etc. Ou seja. Qualquer coisa que você quiser utilizar. Ela vai funcionar. Porém. Ela não é indicada. Para tocar com instrumentos reais analógicos. Utilizando plugins em tempo real. Devido a forma de monitoramento direto. Que não pode ser desativado. Ou seja. Você vai ter o monitoramento da entrada. Direto no fone de ouvido. Nas suas caixas. Ou seja. Ela entra pelo pé da interface. E já vai direto para a saída. Mas. Não há limitação para inserção de plugins. Durante a mixagem e masterização. Ela só vai gravar. Em apenas mono. Como eu tinha dito. E um canal com entrada de mic guitarra. E ela vai ter ajustes individuais. Como eu já tinha dito. Vamos descer agora. Para o segundo lugar. Das interfaces mais baratas. Que eu encontrei no mercado. E ela é a Arcano OT2 USB. Ela é uma melhoria da Arcano OT1. Que eu acabei de citar. Que só gravava em mono. Por quê? Porque agora você tem a opção. De gravar em estéreo. Ou seja. Você pode gravar dois canais simultaneamente. Na sua down. Ela vai ter volumes individuais. Por todos os canais. Você vai ter dois canais XLR. E dois canais de instrumento. Mais um. Eles só vão corresponder. A dois canais. O L e o R. Você vai ter. Um controle. Para o microfone 1. Para o mic 2. Para a guitarra. Para a entrada de instrumento 1. Ou entrada de instrumento 2. Você ainda vai ter. O ajuste. De volume. Do monitor separado. Do telefone de ouvido. E ainda vai manter. Aquela entrada. Aquela saída. No caso. Do playback. Que você não vai precisar mexer na down. Você aumenta. Pela própria interface. Deixa eu ver. O que mais aqui. A gente pode encontrar. Cada canal. Tanto 1. Quanto 2. Seja de microfone. Ou de instrumento. Você pode controlar. Se você quer gravar. Em mono. Ou estéreo. E. A saída dela. É USB tipo B. Também. Como as outras interfaces. Exceto. A. O CA. 222. Da Berg. Que ela é. USB padrão. E ela vai ter o Phantom Power. E. Também. Saídas. Para as caixas. Sendo XLR. Essa interface aqui. Eu já recomendo. Para você. Que quer gravar um instrumento. Em LR. Bota um violão. Coloca o microfone na ação. Em LR. E já grava diretamente. Na down. Sem precisar fazer dobras. Se você quer gravar. Duas vozes. Ao mesmo tempo. Você também consegue. Porque você vai ter. Um microfone. Dois microfones. Separados. Por canais. Ou seja. O L e o R. Que correspondem ao canal. 1 e 2. Separado. Na down. E você também. Pode fazer um voz de violão. Gravando um violão. Separado da voz. Você também pode gravar. Faixas subsequentes. Assim como. Todos os modelos daqui. Trazidos. Você pode gravar. Sua música. Praticamente completa. Só com ela. E. Agora. O primeiro lugar. Vai ficar com a Berg. O MC. 22. Por que. A UM2. Não entrou. Pelo que eu estava encontrando. A UM2. Está um preço muito caro. E não está oferecendo. Tanta coisa assim. Porque ela tem uma qualidade. Muito baixa. Pelo preço que estava. Sendo cobrado. Ela ainda ficava. Na faixa de 200. A 600 reais. Só que. Ela estava custando. Cerca de. 500 e pouco. Junto com o preço. Da Berg. E o MC. 22. Ou seja. O custo benefício dela. Já não está. Valendo tanto a pena. Se você pode pegar. O MC 22. As outras entraram. Na lista. Porque elas são. Abaixo dos 400 reais. Tranquilo. E. Aqui você já vai ter. Uma interface. Muito mais completa. Você vai poder. Desativar. A monitoração direta. Ou seja. Você vai poder. Usar elas. Com plugins. Ela vai ter. Uma saída de fundo de ouvido. Só que. O volume de saída dela. Tanto do fundo de ouvido. Quanto das caixas. É junto. Você não vai ter. Um ajuste fino. Como na OT1. E na OT2. Você também. Não vai ter. Um volume. Separado. Só para o playback. Você vai estar. Sempre a mexer do mouse. Ou se você. Tiver um controlador. Midi. Você. Vai mexer no fader. É. Assim como a OT1. E OT2. A Berg. O MC 22. Ela vai ter um meter. Que você vai saber. Se. Ela vai estar clipando. Eu esqueci. De citar nos outros. Mas agora. Eu estou citando. Desculpa aí. Você vai poder ajustar o ganho. Quando você ver. Que está estourando. Você pode voltar. É. Ela tem. Ganho para o canal. 1 e 2. Porém. Ela só tem. Uma entrada de XLR. Combo. A outra entrada de instrumento. É só P10. Ou seja. Você não pode gravar. Dois microfones condensadores. Em LR. Como na outra opção. Da OT2. Só que ela é uma interface. Mais completa. Porque você vai poder utilizar. Plugins em tempo real. Ou seja. Se você não tem pedaleira. Se você não tem pedais. Ou. Uma. Com uma distorção muito boa. Você pode utilizar. Os efeitos do software. E gravar. Com simulações. VST mesmo. Em tempo real. Sem ter. Nenhum tipo de problema. Na hora da gravação. Você pode gravar. Várias faixas subsequentes. Você também pode gravar. Assim como a OT2. É. O L e o R. Ou seja. Você pode botar um microfone no R. E a guitarra no L. Ou vice-versa. E gravar separadamente. Os dois. E depois fazer o processamento. Desse áudio. Em canais separados. Ela vai gravar. Em até dois canais. É. Simultaneamente. Assim como a OT2. E ela vai ser uma interface. Muito mais completa. Porque. Você vai ter uma comunicação. Muito melhor com a DAW. Com plugins. E etc. A BRG UCA222. Você pode encontrar ela. No site da Amazon. Eu não acho um preço. Muito legal para pagar por ela. Mas. Você pode encontrar ela. Se você já tem um equipamento. Como mesa de som. Você usa os press. E conecta na entrada. RCA dela. E faz sua gravação. Vindo com o áudio. Da sua própria mesa de som. As outras. Você pode encontrar no site. Da Rediscovery. Você também pode comprar. No Mercado Livre. Só que você não vai poder. Utilizar meu cupom. Mas. Você pode comparar o preço. Para ver o que é que fica melhor. Para você. No Mercado Livre. Ou no site da Rediscovery. Porque você tem que pensar. Também em você. Acima de tudo. E o que fica melhor. Para o seu bolso. E. A UMC. 22. Você. Pode comprar. Ela aqui no Brasil. Por 570 reais. Só que. Você consegue comprar. Ela mais barato. No AliExpress. Você corre. O risco de ser taxado. Corre. Mas. Muitas vezes. A galera. Prefere arriscar. Do que pagar. Esse valor. Porque até então. Antes da pandemia. Era um produto. Que custava. 300 a 400. Não. Se não me engano. 400 e poucos reais. 600 reais. Era o preço. Da 404 HD. Antes da pandemia. Mas a gente. Não pode fazer nada. E a gente tem que dar um jeito. Para começar nossas gravações. Nosso projeto. Essa é a lista das 5 interfaces. Que eu recomendo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa nos comentários abaixo. Que eu vou responder um por um. E. Eu espero que você consiga comprar seu produto. E começar a produzir logo logo. E é isso galera. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Deixa o comentário abaixo. E. É nóis. Valeu.